Eu tenho o cabo meio traçado e as vezes eu venho baixo E aí Postal drop it into the area, watch the skies For queen and country For queen and country For queen and country Postal drop it into the area, watch the skies You're done warming up, stand by for deployment to the war zone No Mark a drop point for your team, you'll lead em in Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. DZ Marks, stand by. Copy. Moving to destination. Move. 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 To have a calf with this operator. Estão preparados para todos os atos. Vamos lá. Vamos lá. Você joga o Sniper? Ok, você joga bem? Se for Sniper, eu não vou. Você está a ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pegar Ghost, atenção. Joga o Sniper então. Jogaste o Sniper e eu vou Ghost. Vamos lá. Vamos lá. Eles estão me. Vamos lá. Eles estão me. Vamos lá. Vamos lá. Contato. O que é? Você está em gols. Não, não, não. Não tem. Não tem? Eu acho que ele está perdido Eu tenho que tirar o alto para tirar o rebaio Ele está perdido Eu acho que ele apareceu aqui já Eu acho que ele está perdido Bem-vindo ao Goulay Se você sobrevive, você ganha sua liberdade A luta está começando Você está próximo, amigo, se prepara Você ganha essa luta e voltas para a fronteira Mas se você perder, você está terminando Solta ele ou seja o objetivo Flash out! Você tem isso Muito bem Se inscrever no canal Muita Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Não tem nada Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. A gente não tem mais atrasado Não, 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 não Não, 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 não Essa é a clave, isso é a clave Seguindo a direita, não . 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 hanhh ah no muerto não morri! desmentie o delay arresto eu entendo como essa pincelha é um espelho marcar império não começa a todas as rodas É tudo lá, tá compaix? Obrigado. 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 Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the A.O. But I'll break this. Time for the real thing. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Scavenger contract located. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Thank you. O que é isso? Ei, assalto, cheque suas tarjetas Bem bem, já não tem outro Não é jogado Não é jogado, caralho O SP Eles vão ter que voltar por causa desse carro O SP O SP O SP O SP O SP Aqui Relocating Muito bem Postal, drop into the area, watch the slide Man, tem outro aqui por trás Pfff Que incrível O SP 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 Please don't let me die There is a station here There is a station Onde está a station? Onde está? Onde está a station? Bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso que você quer me arrepender Eu vou estirar aqui L.M.G. 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 E aí 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 Mas tem outro Tem outro E ele já está Eu vou até aqui para o prédio ver se eu mate Relocating Está correntinha metros Ele está em cima do prédio do... Tropes em contact Mesmolla Ele está em baixo Ele está em cima do prédio Ele está em baixo Eu vou comprar aqui baby Heading out Tomou o meu dinheiro Eu vou ver se tem aqui mais dinheiro Compramos outro Tem aqui mais dinheiro Também estou aqui Eu vou comprar ele aqui Tem que ser ras Pegar Pegar Me00 Lire Tem que ser rasado Tem que ser rasado Eu vou trabalhar Tem que ser rasado Tem que ser rasado Tem que ser rasado A gente está aqui A gente está aqui Destination Locked Destination Locked Vamos lá, vamos para 3 Orbitais Enemie UAV, overhead. Enemie UAV, overhead. I need recon on my position. UAV, enter in the AO. Termite, out. We got recon on line. UAV, enter in the AO. I'm not making fire. I'm making fire. Oh, Deus. Be advised, UAV is being opened. Your teammates in the Gulag. If they survive, they can re-employ. Be advised, UAV is being opened. We got the hit! Mark the target. Oh, yes. Oh, yes. Hit the kick, buddy. Oh, yes. Hit! No, 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 no. Hello, Mark. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Estão em cima de mim. Não, matou-me filha da puta. Vamos dentro daquilo o gajo. Se você survive, você ganha sua liberdade. A luta está chegando. Próximo para lutar, você é o próximo. Você ganha essa luta e você volta para a fronteira. Mas se você perder, você está terminando aqui. Time para ganhar sua liberdade, soldado. Se sua equipe tem o dinheiro, deixe-me para o lançamento. Estou em cima. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estar em, eu vou lá. Estar em. Estar em. Estar em. Estar em. Estar em. Se eu não percebo que dá para comprar alguma coisa não vai. A gente tem um recon, na linha. UAP, reposicionar. Estranho em, A.O. 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 A.O. Estranho em, A.O. Está mais uma mão para aqui. Aqui dentro? Está mais uma mão. Estranho em, A.O. 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 Estranho em fromindar você! Estranhos esc falou de 60. Mas, vai. Um momento. Marking waypoint coordinates. Eu não tenho chapas mano Não tenho chapas Eu não tenho chapas Eu também Eles estão indo Mas vai destruir! Como é que é possível? Como é que é possível? Tinha uma mão Apesar de eles terem aquilo Já tinham outro cara Eu não tenho a mão Eu não tenho a mão Não tenho a mão Obrigado. Obrigado. Get yourselves a proper warm up. We'll be deployed soon. I'll drop it into the area. Watch the skies. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's drop point for your team, soldier. Be advised gas is closing in. Proceed to the safe zone. Let's go. The scavenger contract located. You have to live probably 7-6amour countries for the country, and you can get rid of it. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Enemys UAV, em frente! Oh meu Deus! Destinação fechada! Não, é de bombaço, mano! Ele é todo um sniper! Ah, isso é legal! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Olha, deixou o carro, puta que pariu Os ramos Eles já tem aqui, tem caixas aqui É, deixou um carro aí, tem caixas Está um ali para o banco É um buraco de tibris É isso, velho Vamos voltar mais de novo Vamos voltar mais forte Você vai ter caixas aqui É um buraco de tibris Não, não, não Não, não é, não não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tenho dinheiro para Lodot Eu tenho chapas para vocês Marmor Box Comprei o Marmor Box se quiserem ou munichem Munichem eu não preciso Mas o Marmor Box se calhar dá um jeito Eu drop as minhas Acho que dá para tudo Estou debaixo Ah dá para tudo Sobrei se chega aqui bro Mete no carro Estou debaixo um Tem um Sniper Aldo Entendi Entendi Eu não vou pegar Estou debaixo Estou debaixo Estou debaixo Estou debaixo Estou no Sniper Estou no carro Estou debaixo Estou debaixo Estou debaixo Estou debaixo Estou debaixo Eu tenho Sniper para ver se roubo 1 ou 2 Não está aqui Estou aqui, estou aqui O que é que? Eu vou fazer isto. O gajo é como eu passivo em esta carga à esquerda dos gajos e eu tinha já 2 gajos apontado para aquele centro. Se você ganha este gajo, você volta à front line. Mas se você perder, você está aqui. Ele não sabe o que pode acabar. É hora de ganhar sua liberdade, soldier. É hora de ganhar sua liberdade. É hora de ganhar sua liberdade, soldier. E agora? Agora que é, mano. Não sei se vou buscar o luto. Acho que o Luto é melhor buscar. Acho que é aqui para a zona da polícia, se calhar. Olha, olha, olha. Estão a traçar todos. Ei, olha, me mataram. F***-me. Tchau. Estão a chutar. Eu acho que o gajo está no chute. Estão, estão, estão. Já está, já está. Portado. Com o último tiro que ele deu, estou-me à cabeça. Certinho. F***-me. E eu estava no ar aqueir, filho. Sem paraquedas. E eu estava no ar aqueir, filho. F***-me. 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 Vamos lá. 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 Atenção do avião Atenção do avião O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?